Saudações, me chamo Maria Clara Azevedo e vou apresentar o trabalho titulado o impacto da ocorrência de gravidade de cárie dentária na qualidade de vida em indivíduos com e sem hipertensão, sob a orientação da professora e doutora Joely Soares. No Ministério da Saúde, a hipertensão arterial sistêmica apresenta-se como uma condição crônica multifatorial, caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial. Evidências científicas demonstram que hipertensão apresentam qualidade de vida inferior e uma pior condição de saúde bucal quando comparadas a norma ou tensas, e que uma condição bucal precária é responsável por complicações fisiológicas e psicossociais que repercutem negativamente no trabalho e na qualidade de vida do indivíduo. Outros estudos ainda afirmam que quatro doenças crônicas não transmitidas sobem ser maiores provenientes de doenças bucais de forma mais severa do que em indivíduos com boa saúde e sistema, e que a presença de cárie tende a aumentar o risco de doenças cardiovasculares, se na hipertensão ou nas principais causas de cardiopatia. Portanto, o objetivo do estudo foi avaliar o impacto da presença e gravidade de cárie na qualidade de vida em indivíduos com e sem hipertensão assistidos nas unidades de saúde em Salvador, Bahia. Portanto, o estudo transversal realizado com 54 indivíduos assistidos em unidades de saúde pública em Salvador, no qual foram aplicados questionários e realizado um exame clínico bucal. Foram descuídos da pesquisa em indivíduos com neoplasias, gestantes e incapacidades de compreender os questionários. Com critérios de infusão, as pessoas deveriam ter idade mínima de 18 anos. Para avaliar o impacto da qualidade de vida na saúde bucal, foi aplicado o questionário OHIP-14, que apresenta 14 itens agrupados em 7 dimissões e respostas registradas em uma escala que varia de 0 a 4. A prevalência desse estudo foi obtida através da porcentagem de indivíduos que responderam um ou mais itens com as pontuações 3 e 4. O diagnóstico de perdição foi estabelecido quando a pressão arterial fosse maior ou igual a 140 por 90 ou pressão arterial menor que 120 por 80 em casos de indivíduos que fizessem uso de antipartensivos. O diagnóstico de cárie foi realizado através do índice CPOD. A ocorrência de cárie considerou o número de entes cadeados e a gravidade de cárie se deu pela mediana do CPOD. Para análise de dados, foram realizadas análises bivariadas, utilizando o teste de Fischer, teste T, com nenhuma significância de 5%, e análise multivariada feita através da regressão de posição com valência robusta para obtenção da razão de prevalência em intervalos de confiança. No gráfico 1, uma outra distribuição frequencial do impacto da saúde bucal na qualidade de vida em hipertensos e não hipertensos, a frequência de impacto foi maior em hipertensos, nos domínios de limitação funcional, incapacidade psicológica e incapacidade social, em comparação aos não hipertensos. Quando analisados os escolhos médicos do hype e segundo a ocorrida de cárie, as dimensões do física, incapacidade física, incapacidade psicológica e desvantagem social apresentaram maiores escolhos com significância estatística. Em par gravidade de cárie, as dimensões de limitação funcional, desconforto psicológico, incapacidade física e desvantagem social apresentaram associações significativas. No gráfico 2, quando avaliado o impacto da saúde bucal na qualidade de vida segundo a ocorrência e gravidade de cárie em hipertensos, os domínios do física, incapacidade social e desvantagem social apresentaram associações significativas com a ocorrência de cárie. Porém, contra a gravidade de cárie, nenhum domínio apresentou associação. A ideia de que a dor decorrente da cárie e a perda dentária interfere no trabalho, na autoestima, na limitação, no humor, relacionamentos sociais e atividades cotidianas do indivíduo. Os resultados desse estudo corroboram o fachado de Oliveira em maio de 2018, em que a perda dentária também afetou a qualidade de vida de hipertensos em aspectos psicológicos, físicos e sociais. No gráfico 3, agora avaliando o impacto em não hipertensos, os domínios de limitação funcional, desconforto psicológico e desvantagem social apresentaram associações significativas com a gravidade de cárie. Em relação à ocorrência de cárie, nenhum domínio apresentou associação. Na análise multivariada, houve associação em que a ocorrência de cárie e o impacto da saúde bucal na qualidade de vida apenas em hipertensos e mesmo após o ajuste da razão de prevalência. A razão de prevalência nos mostra que hipertensos com cárie foram propensas ao impacto na qualidade de vida cerca de 4 vezes mais do que hipertensos sem cárie. Segundo estudos anteriores, a correlação da cárie e hipertensão se daria pela combinação dos fatores de dieta do indivíduo e medicação anti-hipertensiva, que são capazes de gerar alterações salivárias, aumentando assim a probabilidade de ocorrência de cárie. A doença bucal, então instalada, promove uma cascata inflamatória que aumenta a progressão da hipertensão arterial. Embora existam estudos que investigam o impacto da cárie na qualidade de vida, são escassos as pesquisas que avaliaram essa associação em hipertensos. Outras limitações desse estudo são o corte transversal, o que não permite infelica de causalidade, e a excertificação dos grupos, que pode ter influenciado na significância estatística nos intervalos de confiança. Esse estudo concluiu que existe forte associação da presença de cárie e impacto na condição vocal na qualidade de vida entre hipertensas. Meus agradecimentos ao CNPK e FAPESB. Obrigada.